Graças e paz a todos! No livro de Jeremias, no capítulo 33, a partir do versículo 20, diz o seguinte Assim diz o Senhor Se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite Se vocês puderem, de modo que nem o dia nem a noite aconteça no tempo que lhe está determinado Então poderá ser quebrada a minha aliança com o meu servo Davi E neste caso, ele não mais terá um descendente que reine no seu trono E também será quebrada a minha aliança com os levitas, que são sacerdotes e que me servem Farei os descendentes do meu servo Davi e os levitas, que me servem, tão numerosos como as estrelas do céu Incontáveis como as areias da praia do mar Então, Deus está colocando aqui Se vocês puderem romper a minha aliança A aliança que ele fez com a noite A aliança que ele fez com o dia É a mesma aliança que ele fez com os descendentes de Davi Que fez com Davi Que sempre haveria um descendente Então, meus amados É pregado no meio da gente Que nós quebramos a aliança Óbvio Porque nós somos infiéis ao Senhor Mas Ele permanece fiel Deus permanece fiel Se nós o negarmos, aí sim Ele vai nos negar Mas a fidelidade permanece Quando a gente se casa A gente tem uma aliança firmada nos céus E na terra Por isso que a palavra diz Que não basta você se divorciar Para casar com outro Para que essa aliança no céu seja rompida Não Quando você se divorcia e se casa com uma outra pessoa Diante das leis dos homens Do mundo que já esdou maligno Vocês estão aptos a casar com outra pessoa Porque vocês são filhos de Belial Vocês são filhos daquele Do mundo E diante do mundo Vocês estão legalmente Mas diante do Senhor não Porque essa aliança permanece Com o Senhor Assim como não se pode romper a aliança que Ele fez Da noite Do dia E com os descendentes de Davi Assim é a nossa aliança Porque vocês partindo para o 1 Coríntios Capítulo 7 Do versículo 39 Diz o seguinte A mulher está ligada ao seu marido Enquanto ele viver Não está dizendo aqui Enquanto ele for fiel Enquanto ele for amável Enquanto você estiver amando ele Não existe nenhuma outra cláusula A mulher está ligada ao seu marido Enquanto ele viver Mas Aí vem a condição Mas Se o seu marido morrer Óbito Ela estará livre Para se casar com quem quiser Contanto que ele Pertença ao Senhor Para não haver julgo desigual Amados É difícil entender isso Peguei um pouco Do Antigo Testamento E o do Novo Estudei a Bíblia Meus amados Porque se vocês não estudarem a Bíblia Vocês vão seguir Esses pastores de bodes Que é pregado por aí Tá bom? Fiquem os irmãos Vamos na paz, seu Jesus